Quem presencia a cena diz para o homem totalmente indignado não fazer nada com o amante de sua esposa. Esse vídeo está viralizando nas redes sociais onde mostra o homem que após desconfiar que sua mulher estava traindo, ele decidiu segui-la e para surpresa ou não surpresa dele, ele pegou sua mulher no flagro ou traindo com o amante no motel. Na gravação tem uma imagem que mais impressiona e deixou vários internautas indignados. Foi a cara que a mulher fez ao sair de dentro do quarto de motel. Veja como tudo aconteceu. Eu vou fazer a terceira que ela vai se confiar contigo com o carreteiro. Eu já confiar contigo, viu? Não vai lá não, acabou por lá. Ele só quer pegar a mulher dele. Não quer fazer nada não. 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 Vai não. Não quer fazer nada não. Vai c****** contar. E aí, o que você acha dessa situação? O homem fez a coisa certa de manter o controle? Já curte esse vídeo e comenta aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.